Casa dos Répteis Tem uma etiqueta de venenoso para o lagarto de contas? Obrigado. Essa é a etiqueta. Vai ser colocada no ambiente dele. Assim todo mundo vai saber que ele é venenoso. Avisa para o pessoal que a gente já está aqui. Olá. E aí, tudo bem? Esse animal foi encontrado num quintal e a polícia conseguiu capturá-lo. Doutor Barber, lembra do doutor Barber? Lembro. Então alguém, ele estava solto, encontraram ele explorando e avisaram vocês? Uma pessoa achou ele na região sul da cidade. Foi, bem perto da fronteira. Trouxeram pra cá e o pessoal me ligou. Aí eu, é, tem que ter muito cuidado com ele. Eu nem imagino encontrar um desse no meu quintal. Olha ele. Cara, que legal. Tá vendo a mandíbula inferior, um pouco mais larga? São as glândulas de veneno. Quando eles abocanham, elas mastigam. Essas mandíbulas são muito fortes. E a mordida é muito forte pra liberar o veneno das glândulas. Pode fazer estragos, mesmo com uma mordida mais superficial. Esse lagarto de contas mexicano parece bem magro. Pronto. Vai saber por quanto tempo ele esteve vagando pela cidade. Você cuida aí os dois, obrigado. Tá, eu que agradeço. Tudo certo. O lagarto de contas mexicano adulto pode medir quase um metro. Ele é mais comum no sudoeste do México. Tem a mandíbula ampla e a cabeça grande. Parece muito pacífico, mas pode ser perigoso. Hoje não existe antídoto pro veneno deste animal. Já estamos voltando pro quarto. Certo, obrigada. Obrigado. Qualquer animal que chega pra gente precisa entrar em quarentena. Pra garantir que ele não tem nenhum tipo de doença que possa passar para outros animais. Ele deve ficar aqui por pelo menos 30 dias. Ah, oi pra você, bonitinho. Olha que fofura. É. Vamos pesá-lo hoje pra ter uma ideia de como tá a saúde dele. Isso, muito bem. Ah, bica aí. Ele tem 900 gramas. A gente não sabe a história dele, se ele vem se alimentando bem ou o que ele tem comido. Então vamos nos concentrar na nutrição primeiro e providenciar uma boa dieta. Você gosta de rato? Olha só a língua dele se mexendo. Ele tá pelo menos interessado no que tá vendo. Ele é muito fofo. Espero que ele coma. Répteis e infílios, quarentena. Oi, amiguinho. Ele tá explorando o espaço dele. Ele já mexeu no papel, já derrubou o botinho de água. Ele tá se movendo e se achando. Só não tá comendo. Ele tá quarentenado há dez dias, então eu preciso muito que esse lagarto coma alguma coisa. Aqui tem gema de ovo e um pouquinho de clara. Tudo misturado. E eu também vou oferecer dois camundongos adultos. Na natureza, eles atacam ninhos, então ele vai adorar esses ovos deliciosos. E tomara que isso abra o apetite dele hoje. Oi! Olha só, dá pra ver direitinho que ele tá respirando bem rápido. Basicamente, farejando o ar com alguma intenção. Espero que isso seja porque ele tá alerta e querendo comer. Ele tá lambendo a camada de ovo. Esse comportamento me dá esperança. É a primeira vez que ele experimenta alguma coisa. Antes disso, ele tava só virando a cara, que nem um bebezinho desdenhando da papinha. Tipo isso. Ele tá tentando abocanhar a cabeça. Eu vou soltar. Ver se ele continua a comer. Ele é bonitinho. Parece um dinossauro em miniatura. Eu vou esperar ele engolir até o último centímetro pra comemorar. É, hoje eu tô feliz. Tô fechando o dia com essa vitória. Tomara que ele coma o outro rato pra gente poder colocá-lo num esquema de alimentação mais regular. O próximo passo pra esse lagarto de contas mexicano é passar por um exame médico no hospital veterinário. Se estiver tudo bem, ele vai ser transferido pra um espaço maior no centro de répteis. Tchau, pequeno Dino. Esse lagarto de contas mexicano ficou em quarentena por cerca de três semanas. Vamos levá-lo pro hospital pra fazer um exame. Cheguei com um lagarto de contas. Vamos fazer radiografias, também vamos fazer um ultrassom pra ver se a gente descobre o gênero. Tô planejando uma sedação. Tá bom. Assim dá pra fazer radiografias bem detalhadas e uma amostra de sangue. E depois de um exame completo e vamos ver os leitos também. Beleza, perfeito. Já tá tudo pronto? Tudo pronto. Ah, que bacana. Vamos deitar ele aqui. Tá bom. Temos pouquíssimas informações médicas sobre esse animal, mas sabemos que foi encontrado numa área urbana onde não deveria estar. Calma, amiguinho. Tá tudo bem. Certo, essa foi a pior parte. Ele parece bem magrinho. Quando recebemos um animal pela primeira vez, principalmente se não conhecemos o passado dele, seu histórico médico, a gente faz uma avaliação completa. Então, normalmente a cauda devia ser mais musculosa. Muito bem. Pode ser uma combinação de má nutrição com estilo de vida. Se não era muito ativo, pode ser que não tenha desenvolvido a musculatura. Pode ser. É mesmo. Parece que estão faltando partes de duas costelas. Ah, interessante. Não dá pra dizer se estão quebradas ou se não se desenvolveram. Tem uma depressão aqui. Acho que está faltando uma e a outra cresceu só parcialmente. Ele teve que lutar antes de vir pra cá. Você acha que esse problema pode afetar alguma coisa ou até o estilo de vida dele? Eu acho que não. Acho que a vida dele vai ficar bem mais fácil agora que ele está aqui. Beleza. Vamos tentar um ultrassom diferente. Maravilha. Será que isso são testigos? Eu já ia perguntar. E a gente já estava até chamando de menino. A mamãe aqui já imaginava. É intuição materna. Bom, apesar de meio magrinho, acho que ele está bem saudável. Perfeito. Quer levar de lembrança? Por favor. Imagina levar uma mordida dele bem no dedo. Exatamente isso. Olha isso. Prontinho. Ganhei. Já vamos chegar à marca dos 30 dias de quarentena. Parece que está tudo bem. E ele vai poder se mudar pra um ambiente definitivo aqui no zoo. Tchau, amigo. Obrigada. O lagarto de contas mexicano está em quarentena há uns 35 dias. Já avaliamos todos os indicadores e ele já pode mudar de casa. Oi, churro. Hora da mudança. Ele é um lagarto de contas mexicano. Os churros são quitutes mexicanos e foi assim que ele ganhou esse apelido. Churro. Fazer a avaliação médica e comportamental, fazer ele se alimentar, tudo isso são pequenos marcos de um processo bem mais amplo. Por exemplo, podemos dar mais um passo e levá-lo pra um ambiente mais natural. Olha só ele. Ele adora esse tronco, então vai junto. O churro vai sair de um ambiente um pouco mais estéreo pra um ambiente que vai ser mais enriquecedor, que reproduz melhor o habitat natural dele. Agora eu vou dar os últimos retorques na casa nova. Eu vou encher o potinho de água, deixar o ambiente um tantinho mais úmido. Olá! Oi! Dá uma conferida. Nada mal, hein? Ele ganhou 200 gramas, o que é bem importante. Estamos na direção certa. Talvez a gente traga uma fêmea pra fazer companhia e quem sabe ele possa gerar descendentes. Os filhotes dessa espécie são fofíssimos. Tá conhecendo a casa nova? Ele foi encontrado vagando nas ruas de San Diego. A gente não sabe o que ele andou comendo ou mesmo se ele se alimentava. É bem possível que ele não conseguisse mais encontrar comida com a chegada do inverno e poderia até se machucar. O churro teve uma oportunidade na vida e eu tenho todo o empenho, o conhecimento e o apoio pra cuidar desse animal. Ele parece super feliz e eu também fico feliz com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.